O Complexo Turístico Balaiada ganhou mais uma novidade para tornar o local mais aprazível e preservado. Foram instalados no entorno do mirante 34 aspessores de água escamoteável, que estão ligados a hidrantes que também vão dar suporte ao corpo de bombeiros caso haja alguma emergência. A ideia é irrigar a vegetação a fim de manter o verde durante todo o ano. A gente criou aqui um sistema de irrigação que não fica a dever em nada com sistemas de irrigação de outros lugares do mundo. Cada palmo do mirante agora está irrigado, ou seja, constantemente tem água caindo em volta do mirante inteiro. Então a vegetação daqui vai ficar mais bonita sempre, mesmo na época da seca. A vegetação vai estar sempre viçosa, verde, bonita. Isso vai chamar mais pássaros para a região, porque a gente vai ter mais frutos, vai ter mais flores. Significa mais beleza para o mirante. A novidade foi vistoriada pelo prefeito de Caxias, Fábio Gentil. Também está sendo instalado um viveiro com 12 metros de comprimento, visando tornar o local um ambiente propício para a adaptação de algumas aves da fauna brasileira. O mirante da balaiada é uma evolução para o nosso município, para o nosso estado. Nós temos que estar pensando constantemente em criar novas atrações, em criar algo que propicie a fauna, a flora, hora existente cada vez mais propícia para os pássaros e para nós, que somos moradores e consequentemente somos visitantes assíduos aqui do mirante da balaiada. Então a implantação de um novo viveiro, nós temos que trazer pássaros do tipo da região, como é o periquita astroliano, que com certeza irá ser um cativeiro de reprodução e consequentemente a solta dos mesmos, para que eles possam reproduzir. Já vimos isso com as andaias, que aqui reproduziram e aqui estão se fixando como ambiente natural. E as pessoas nada mais é do que justamente tornar o verde mais verde. Colocar água os 12 meses do ano, para que esse período seja constante, para que o verde esteja sempre presente, para que as nossas árvores, para que os nossos frutos estejam sempre presentes e consequentemente a vida dos nossos animais, nossos pássaros sejam mais prontos, estejam mais à vontade para que eles possam viver neste ambiente tão agradável no mirante.